Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sábado, hoje, 11h30 começou esse vídeo, e se você tá vendo a 11h31, é porque você não viu 11h30, porque o vídeo saiu 11h30, tá ligado? E se você viu depois, meio dia, uma hora, é porque você acordou tarde, porque hoje é sábado, né? Então é o seguinte, já vai deixando o like, já se inscreve no canal, já no iniciozinho, demorou? Pra dar aquela ajudada, por que que eu tô aqui, cara? Por quê? Porque esse servidor conexão roleplay, não é o que eu faço lá, é o conexão roleplay, o dono tá querendo que eu fique tomando conta de uma coisa aqui nova, tá ligado? E vocês vão ver que é diferente, é o que que é? É uma fazenda, aí vocês falam, não, não vai tomar conta de fazenda, você já faz série em fazenda Só que, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca vi, na moral, eu nunca vi isso aqui, então é o seguinte, eu só tô testando, eu não falei se eu vou ficar ou não A gente tava testando, aí ele pediu pra me testar de novo, eu falei, ah, então eu vou gravar e vou mostrar pro pessoal Se vocês gostarem, eu posso fazer, tipo, a série aqui nesse servidor também Só que vocês vão ver que é diferente a fazenda aqui, não é com vaca Então, deixa eu vir aqui, vou pegar aqui uma parada, ó, meus veículos, colheitadeira Essa colheitadeira, ela só tá aqui, porque ainda eles não fizeram uma nova, tá ligado? E também não acharam, né? Então tá essa daqui como colheitadeira Vocês tão vendo que tá arrastando no chão? O que que eu vou fazer ali? A parte da frente Veículo, capô, puf, subiu Tranquilamente, tranquilamente, agora a gente vai lá pro campo Vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram, mano, com seus próprios olhos, velho Talvez vocês virem, talvez eu não sei não, mas eu acho que eu nunca vi que vocês viram, velho Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra mim Tranquilamente, opa, não é por aqui não Eu erro sempre o caminho aqui, velho Fica aí, não sai não, não sai não, se sair você vai perder Fica vendo o vídeo aí, que é uma coisinha massa É uma coisinha top, tio E eu nunca vi, eu, sinceramente, eu nunca vi nenhum RP disso aqui, mano E eles me pediram pra me tomar conta, tá ligado? Quem sabe que eu faço RP lá no charmoso, de fazenda Só que a minha fazenda é só com vaca Aqui é uma coisa, vocês vão ver, mano, vocês vão ver Eles vão bater o olho e vão falar assim Caramba, belo olho, tá ligado? Só que esse negocinho é meio lerdo É aqui que eu tenho que vir, ó Tem que vir aqui na esquerdinha Esse aqui é que eu fico com o chefe, então eu vou ter que contratar as pessoas Ensinar elas a trabalhar Primeira coisa, eu tenho que chegar aqui, ó E apertar E Aí agora, tem a plantação de alface Plantação de trigo E plantação de melancia A gente vai fazer a plantação de trigo Vamos pegar aqui, plantar sementes Você precisa fazer o campo na ordem Ah, calma aí, calma aí que deu um probleminha Que eu vou falar com o animal aqui Pra ele resolver, calma aí Vambora, hein, guys Eu tinha que me adicionar ali numa parada ali É só eu que vou ter acesso a essa coisa Funciona, tá bom o seu animal Deixa eu clicar aqui Aí, agora sim, ó Plantar Então o meu negócio é plantar agora Meu sistema de falhas reais para aviões Esse bicho aí é meio louco, mano Nem foca no que ele tá digitando ali, não Vamos seguir aqui Ó, vamos chegar aqui nessa localzinha E vocês vão ver algo que vocês nunca viram, hein Ó, lógico que esse caminhãozinho aqui não é o ideal, né Porque não tem Só pra vocês verem o que acontece, ó Fiquei certinho Olha aí, mano Plantamos trigo, tio, ó Plantamos fileira de trigo Agora a gente vai plantar mais uma fileira de trigo Aí vocês botam assim Podia ser a pé, não Porque isso aqui É, até que podia ser a pé Mas fica legal com o carrinho, né, mano O carrinho certinho Só... Ih, calma aí, senhor Você tem que sair daí Você vê um trator, não? Vai, 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 vai Vai, irmão Tranquilo, ó Vocês vão ver que eu tô fazendo certinho, mano Olha que top, velho Olha isso, mano É outros 500, cara A gente vai plantar Depois tem que fertilizar Que ele já vai virar outra coisa Depois a gente vai colher, mano Então, tipo, tem... Tem várias coisas aqui Ah, deixa eu te mostrar já, ó Vocês estão vendo que eu tô indo reto Agora, se eu entrar torto Olha o que acontece Eu até entrar torto, ó Entrei meio de lado, ó Olha o que vai acontecer com o trigo, ó Olha lá O que aconteceu com o trigo Ele ficou meio lado, ó Meio de lado, ó Ele invadiu o outro lado Então Não pode fazer isso Então tem que ficar certinho em cima aqui, ó Deixar certinho em cima Aí ele vai ir retão, tá ligado? Eu já fiz aquela cagadona ali, né? Eu já invadi todo o terreno ali pra... Aí, ó Ficou retinho Tranquilo Cara, esse sistema é muito top, velho A gente vai plantando tipo um farm simulator, velho E eu nunca vi Vocês já viram isso aqui em algum servidor? O cara tem que plantar Aí, dá-se... Vocês vão ver quando nascer, mano Quando nascer a paradinha Foda de melancia Eu não fiz ainda, mas ele falou que a de melancia é top também, velho Ficam as melancia mesmo, tá ligado? No chão, velho Então, nossa senhora Eu tô doido pra fazer isso aqui, velho E eu gostei O que vocês acharam aí, mano? Da coisa Eu tenho que contratar Ah, tá E como é que vai funcionar? Depois que o pessoal pegar isso aqui Vai ter um silo pra guardar tudo, tá ligado? Vai ter um silo que ele tá construindo Vai guardar tudo lá Armazenar E tudo... E depois que pegar pra vender O dinheiro não vai pra pessoa O dinheiro vai ficar no meu caixa Aí depois, no final do dia Se eu quiser fazer no final do dia Eu posso fazer o pagamento pro pessoal Vocês entenderam? Tipo, eles vão pegar aqui E vai vender uma loja lá na cidade Não nas lojas, tá ligado? Vai ter várias lojas Que eles vão ter que ir lá e vender Aí, tipo, a loja fala assim Ah, eu quero trigo E alface Ele vai ter que ir lá E levar a quantidade que ele quer de trigo E de alface Nossa senhora, mano Isso aí vai ficar muito top, cara Por isso que eu falei pra vocês Eu nunca vi, mano Deu senhor Sem sair, né senhor O senhor não tá vendo não? Que é um... Tipo, um trator Que tá na sua frente Irmão Você tem que sair, irmão É um trator, irmão Meu Deus Você quer ir contra um trator Seu animal Isso Cara, não tá vendo que é um trator Que tá aqui Ainda tem esses bugs De vez em quando Ele é somo de visão, né Mas isso aí Ele vai ser corrigido Tá em alfa Esse sistema aqui Mais pra frente Ele provavelmente vai botar Outras frutas Outras coisas pra plantar também Aí se vocês tiverem ideia Já deixa também aí Que ele vai dar uma olhada Deixa a ideia aí Eu tô jogando conexão Roleplay Como eu falei no início Deixa nos comentários O que podia ter Pra plantar aqui no servidor Isso aqui é muito bom, cara Isso é doido Dá a vida no jogo, né Eu tô pensando em fazer em live Não fazer vídeo disso aqui Eu acho que live Seria o correto O que vocês acham? Fazer live Em vez de fazer vídeo Porque já tem a nossa série Lá de com fazenda Então se eu fizer mais vídeo Com fazenda Vai ficar meio saturado Eu tô pensando em fazer live Live seria legal Aí eu acho uma plataforma aí Tem uma plataforma Que já me ofereceu Uma coisa aí Pra me fazer Aí até que a gente pode Ir pra essa plataforma Beleza, beleza Mas isso vai ser agora não Não vou fazer uma parada ali É que às vezes Tá caindo um FPS Então é como o sistema Tá alfa Aí pode cair um pouco FPS Aí ele vai arrumando lá Mas deixa eu terminar aqui Que eu faço o negócio Que ele tá pedindo Plantando aqui Estamos na penúltima Nossa Olha que isso Olha que top Olha esse sistema De plantação Gostei Terminei Agora a gente tem que ir lá No local de novo E pegar o de fertilizante Esses mil reais Eu não sei se vai ficar Eu acho que não vai ficar Quando o cara terminar de plantar Agora eu venho aqui em fertilizante Peguei o fertilizante Tranquilo Vambora Vambora pro localzinho ali E fertilizar Agora vocês vão ver Ele muda Depois que a gente bota o fertilizante Mas tem uma coisa que eu vou falar Que pode ficar na melhoria Vai dar mais realismo ainda Quer ver Deixa eu terminar aqui Beleza Aguardando o fertilizante do solo Crescimento Pimba Aí mano Olha lá que top Ficou de outro jeito já Olha lá Já tá pronta ali Depois que botou o fertilizante O que pode melhorar Depois que eu colocar o fertilizante Aí esperar mais ou menos Um ou dois minutos Pra essa planta crescer O que vocês acham Acho que a ideia é boa O fertilizante não cresce na hora Quando você bota Aí tipo Você bota o fertilizante Aí você vem botando no restante Até você chegar no último O primeiro já vai ficando Maduro Tá ligado Vai ficando bom Sai da frente Tiozão Vocês são surdos Porra Vocês vão ver que é um trator Que tá na sua frente não Irmão Não Não é com você não Não é com você não É com outra pessoa Tô quase estragando aqui O trigo por sua causa Já Vamos ficar aqui em cima Certinho Que aqui já deu uma cagadinha Será que a gente consegue Consertar Ficando aqui Ou ele vai ficar atravessado Agora é a hora Vamos ver Eu acho que ele vai ficar certinho Ficou certinho lá É Não é um sistema 100% Mas Tá bom Tá bom Mas ele arrumou a cagadinha Que eu fiz Que top Tipo um farm simulator Isso aqui ficou Como um farm simulator Se vocês quiserem Eu posto no próximo vídeo Em alguns próximos vídeos aí Amanhã provavelmente Eu vou mostrar Vou jogar no Aquele lado RP de crime Lógico Mas eu posso trazer Durante a semana Só mais um Mostrando a melancia Eu acho que seria bom Alface também Aí depois a gente tem que colher A hora de colher Que Que eu ainda não testei E a parte que eu não testei É colher Eu não sei o que acontece Então vai ser Pra mim Pra vocês Vai ser a mesma reação Último Último Já fiz Olha o tamanho Dessa plantação Vai Cê é louco Tio Agora sim Agora a gente vai pegar A última fase Que é pra poder colher Depois que colher Eu já não sei mais O que tem que fazer ainda Tá ligado Ainda não sei Vou pegar aqui Colher Tranquilo Vamos lá colher Ih Sem querer Mas a fazenda ainda Não é minha Então Tô dando prejuízo Vamos chegar aqui No localzinho Vamos ver o que acontecer Agora hein Vamos lá Vamos lá Parei Aguarde a máquina Colher o trigo Tá colhendo o trigo Que top hein mano Olha isso Vai colher o trigo Vai sumir o trigo ali Agora eu não sei Vem pro meu inventário Vamos conferir Vem pro meu inventário Trigo Inventário Trigo 10 trigo Vem 10 trigo ali Demorou Pegando mais aqui Então cada dessa aqui Dá 10 trigo Lógico que eles podem mexer Mais pra frente Eu não sei quanto Quanto pesa Deixa eu ver quanto é que pesa o trigo A ver se eu vou ter espaço No inventário O trigo tá sem peso O trigo tá sem peso No momento É bom né Sem peso no momento É porque é como se o trigo Fosse direto pro caminhão Não pra pra mim Tá ligado Então por isso que tá zero peso Pra mim Se você não entendeu Volta o vídeo E ouça novamente Mais tarde Na sessão de 10 horas da noite Já pegamos quase todos os trigos Nós vamos ficar rico de trigo Trigo é bom pra saúde Tudo que você come tem trigo Trigo No seu alimento Compre trigo Trigo faz Triguesas Nada a ver mano Deixa eu calar a boca aqui Deixa eu pegar essas paradas aqui Aqui é a última É a última catada Depois daqui A gente tem que levar lá pro silo Tem um silo ali já Já tem um silo Então eu já dei uma marcadinha Já onde que tá o silo Ah por aqui mesmo Já virei agora Vamos lá no sininho Guardar o trigo De Buenas E aí Pra mim Amanhã né Pra mim Ele tá falando que amanhã Ele vai adicionar os locais Pra poder vender E Mais um outro local Deixa eu ver aqui Digitou ali Amanhã ele vai adicionar o caminhão E os locais de venda Então amanhã vai adicionar o caminhão Provavelmente o caminhão pra você Fazer as entregas né Poder vender O trigo Vender Melancia Essas coisas Aí o cara vai pros locais vender Igual eu vou fazer pra vocês Uma lojinha Alguma coisa assim Estamos chegando aqui Diz ele que é um negócio cilíndrico Aqui perto da fazenda Que tem Opa não é aqui não É um negócio redondo aqui Vamos ver se a gente acha Tem quatro Um perto do outro E aí é um deles É pra guardar Agora Aonde é que tá Ah é ali 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 atrás Ali ó Tem quatro A gente passou pelo negócio A gente passou pelo negócio É ali na frente Aí é nesse local aqui ó A gente já tem que saber Onde que é Calma aí Qual desses aqui Que é pra guardar Um desses aqui Um desses aqui Ah ali Ali embaixo Deixa eu lá guardar O triguinho Tranquilamente Aqui ó Silo Eu venho aqui Colocar Trigo 27 Pra gente pegar O silo Tem 60 mil quilos 60 toneladas 60 toneladas de trigo Cabe aqui dentro Bicho Então cabe muito trigo E os caras vai pegando Vai botando estoque aqui Vai pegando E vai colocando Vai colocando Vai colocando Vai colocando Então tipo Eu vou ter que contratar Se eu for ficar Vou ter que contratar O cara Pra trabalhar E um cara Pra ficar Verificando o trigo O cara vai ter que anotar Tudo que entra e sai Aqui Na parada do trigo Pra mim Poder ter o controle Que entra e sai Aqui Então aqui Ele vai poder botar Trigo Vai poder botar Melancia Vai poder botar Alface Tudo nesse mesmo Silo aqui E aí O que vocês acharam Gostaram top Aqui esse sistema Eu achei top Eu só acho Que tem que trocar Esse carro aqui Pra poder plantar Fazer as coisas Mas isso aí Provavelmente no futuro Futuros updates Deve fazer isso Se você sabe fazer Essas paradas aqui Entre em contato Com eles lá Mas talvez eles Compram de vocês Se você conseguir Fazer um Uma parada diferente Ali pra poder plantar Se você for Modelo 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 Isso é isso Modelo não Modelo é pra destilar Se for Modeler Modelagem Faz modelagem Eu tô em contato Com os caras Demorou? Então eu vou lá Pra cidade Que o vídeo Não acabou ainda Eu vou lá Pra cidade Que eu tenho Que dar Uma voltinha Lá Demorou? Então eu já volto Com vocês Fala pessoal Voltando aqui Como eu falei Pra vocês Eu ia mostrar Outra coisa É o que é Essa outra coisa Fizeram Uma nova cidade Sim Uma nova cidade Não é que fizeram Vocês vão ver Algo que eu nunca Vi também É uma ponte Que eu só vi O início Dela Mas a ponte Deve ser A maior ponte Que eu já vi Na vida Vocês vão se ligar Nisso aqui Eu nunca vi Uma ponte Tão grande A gente vai Pra um outro lugar Que é outra cidade Chamada Curitiba A gente tem que pegar Uma ponte gigantesca A gente vai pra outra cidade Chamada Curitiba Tem um carro Lá na frente Lá Eu tô seguindo ele Que eu não sei Onde que é o caminho Olha onde a gente tá A gente tá aqui Correto A ponte é aqui O local Que a gente tem que ir É aqui Então deve ter Deve ter uma ponte gigantesca Em cima da água Então vamos ver O que tem mesmo Nessa ponte Vamos ver se esse carro Aqui tem gasolina O suficiente Tem 76 Vambora Menino Olha o tamanho Dessa ponte Tomara que não seja Bugada Olha isso aqui Cara É uma ponte É muito gigante Essa ponte Olha o tamanho Da ponte Não vou cortar Nada Da ponte Vocês vão ir Junto comigo Até eu chegar No local Tem um local Pra passar Aqui Tranquilo Vai Abra a cancela Tranquilo Aqui é um posto Da polícia Pra poder verificar Já apaguei Ali Agora vamos sentar O pé É a ponte Rio Niterói Tá parecendo Mas só que Não é Rio Niterói Esse aqui Esse aqui A gente vai pra Curitiba Nossa senhora Olha o tamanho Da ponte Que isso Ai Deu uma raladinha Sem querer Ali Olha aquele carro Ali quase pra caramba Chega a 177 Só Olha só O tamanho Da ponte Esse negócio Amarelo No chão ali Acho que é As luzinhas Do poste Não sei lá O que é aquilo Ali na frente Caraca Olha o tamanho Da ponte Não acaba Não Tem muita Ponte Ainda Tem muita Não vai cortar Não vou cortar Não vou cortar Vocês vão ver Ela toda Igual eu estou vendo Aqui Vamos ver Quanto tempo Demora Essa ponte Vamos ver Se ela vai ser A ponte mais longa Do GTA 5 Eu acho Eu acho que essa É a ponte mais longa Do GTA 5 Vocês nunca Ver uma ponte Tão longa Olha aqui Tranquilo Vamos dar uma olhada No mapa Onde a gente está Será que a gente Dá uma olhada Vamos ver A gente não está Nem no meio do caminho Bicho Cê é louco Já tem um lugar De pedágio Ali na frente Ele está falando Ali o admin Que ele vai adicionar Tráfego Para essa região Aqui ainda Então vai ter carro Vindo dali Voltando Tá ligado Então vai ter tráfego Aqui nessa ponte Vamos seguir Aqui Tem um posto Da PRF Aqui Tem viatura nova Que o Old Bob Botou aqui no servidor Ele comprou Beleza Tá de parabéns Aí irmão Tá dirigindo Muito bem Caramba Olha ali A ponte ali em cima Olha lá A ponte vai subir Agora Ó Na real Deixa nos comentários Vocês já viram Uma ponte tão grande Igual essa aqui Olha o tamanho Dessa ponte Não acaba Não acaba E eu vou ficar falando Aqui Para não ter que cortar No vídeo Porque vocês vão ver tudo Igual eu estou vendo Nossa senhora Arranpei Olha essa subidona Vamos subir Vamos subir Vamos subir Tranquilamente Essa é a maior ponte Que eu já vi Meu Deus do céu Olha o tamanho Daquilo ali Cara A cidade é lá A cidade é lá no gelo Rapaz A cidade é lá no gelo Você sabe aquela cidade Do gelo Que tem no GTA 5 Aqui vai ser Curitiba E aquele carro E aquele carro está vindo Vindo lá atrás Eu acho Só que eu estou muito rápido Aquela cidade do gelo Agora vai ser Curitiba Aqui Eu não sei se tem coisas Para comprar aqui Já Eu sei que tem uma pista De pouso Isso eu sei Caramba Olha só o gelo Ali Tem um lugarzinho ali Para o cara poder pousar o avião Que aqui também tem Tem trampo de avião O cara consegue virar piloto aqui Vai para vários locais Então fica maneirinho Ele vem para essa região aqui E a ponte não acaba E a ponte não acaba Já tem 5 4 minutos de ponte Certeza 4 minutos de ponte tem 4 minutos Já vai indo para 5 Acho que a ponte vai acabar ali na frente Até que enfim Essa ponte vai acabar Ele já dissonou o aéreo Olha lá Aéreo Como eu falei para vocês Dá para pousar ali Naquela pista Que tem ali na Aqui nessa cidade de Curitiba Tem também o pouso para helicóptero Tem um localzinho E agora vai terminando Na ponte 5 minutos de ponte Cara 5 minutos de ponte Olha o tanto E essa aqui é a cidade nova Essa aqui é a cidade de Curitiba Provavelmente ele vai colocar Algumas coisinhas aqui Um local para você comprar comida Vai adicionar outras coisas Tá ligado Por enquanto acho que ele está cru O que foi adicionado Foi o aeroporto ali do lado Caramba Que massa Isso todo mundo via no início Do GTA Todo mundo Sempre que desinstalava Instalava o jogo Tinha que vir para esse lugar Caramba E no mapa ele é mal bugado Aqui não aparece Então aqui você vai de cabeça Espera aí Já chegou aqui com o carro dele Já Cidadezinha do gelo Tranquilamente Tá aí A coisinha diferente Mostrei hoje para vocês A parada da fazenda Mais essa cidade nova Com essa ponte gigantesca Não sei se para lá tem cidade Ou ele está indo para o aeroporto Acho que ele está indo para o aeroporto Ele tem avião aqui Eu não tenho Nossa senhora O que é isso Está deslizando muito Olha isso Olha esse monte de pedra Para cá não dá não Meu carro Vai deslizar muito Com esse meu carro Está deslizando Deixa eu seguir Deixa eu seguir Para a cidade Na direita Que acho que tem um monte de casa Lá no fundo Eu tenho uma curiosidade Acho que muita gente Nem se lembra mais Olha de mim Está perguntando se eu tenho ideias Para cá Depois eu falo para ele Aqui vai ter que ter Bastante coisa Vai ter que botar um trampo Aqui Um trampo bom Um trampo que dá dinheiro Que aí você vai tirar O pessoal da cidade Vai vir para cá Vai ter que ter algo Para chamar a atenção Aqui nessa cidade Tem que ter alguma coisa Aqui Que o cara vai ter que Vim para cá Vai ter que usar Aquela ponte gigantesca Para vir para cá Ou vai usar um L Olha a cidadezinha Tem várias coisas Dá para usar Muita coisa Aqui O que vocês tem de ideia Para essa região Vai dando uma olhada E já vai digitando E se você não deu like Se inscrever no canal Faz isso também Você já vai digitando O que pode colocar Nessa cidade Tudo gelo Tudo fechado O que aconteceu Nossa senhora Cheguei no final do mapa Eu esqueci disso Vamos voltar Nossa senhora Fiquei bem tonto Beleza Ai caralho Minha cabeça Não sabia que aqui Tinha um muro não Caralho E é o final do mapa Então é isso aí Isso aqui eu vou mostrar Para vocês Curitiba É a cidade aqui Vamos ver até onde A gente pode vir Então eu mostrei a fazenda Mostrei a cidade Mostrei a ponte O que vocês acharam O vídeo Era para ter hoje Vida do crime Mas vai ter amanhã Demorou Então deixa aquele like Compartilha E vamos ver até onde Que a gente vai Se a gente consegue Chegar ali naquele portão Nem por esse portão Que abre tudo E os caras Ih meu carro Está querendo ferrar aqui Não pode não Tem mecânico aqui não Será que abre Não deixa quieto Deixa quieto Eu não falei isso não Então valeu Falou E senão meu carro Vai morrer aqui E tem que voltar Na cidade Fui